O CURSO COMEÇANDO A VIDA CRISTÃ As respostas importantes que podem te ajudar na sua caminhada com Deus. Mas antes de mais nada, como nós sempre fazemos, eu gostaria de te convidar a guardar no seu coração o versículo que está em Efésios, capítulo 5, versículo 27. Ali diz assim, Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Depois de decorar esse versículo, eu gostaria que você acompanhasse comigo uma história que eu vou contar para você. Tânia perguntou à irmã, Por que você vai todas as quartas e domingos à igreja? Não é suficiente ter Jesus dentro do seu coração? Você precisa ficar indo à igreja também? E Luísa, irmã de Tânia, respondeu, Muitas vezes eu tenho consciência da presença de Deus ao meu lado e se Ele está se servindo de mim em seus planos. Mesmo quando eu não percebo, eu sei que Ele está agindo. Sinto-me muito fortalecida em saber que Ele está comigo e sinto-me feliz em fazer parte da família de Deus. Porém, quando eu vou à igreja, eu sinto-me mais parte desta família. Sinto-me que eu estou entre os irmãos e me sinto acolhida. Não é só pela identificação e pelas amizades nas horas difíceis. É por aquele momento de adoração ao Senhor em conjunto. É pela sensação de fazer parte do corpo vivo de Jesus. Você consegue entender esses dois aspectos principais do que é ser igreja? No culto, adorando a Deus, unido com os irmãos, você encontra força e inspiração para as atividades diárias. Ao mesmo tempo que a igreja não está dentro de um templo, de uma construção. A igreja de Deus é o povo de Deus. Ela não é um lugar. Ela não é um santuário, simplesmente. É a reunião dos cristãos que estão sendo santificados por Jesus. É a reunião daqueles que foram salvos por Cristo. Dos que nasceram de novo. Dos que foram chamados para fora desse mundo pecaminoso que nós vivemos. Igreja é o corpo de Cristo. É a mistura dos povos, raças, tribos e nações. De línguas diferentes. De aparências diferentes. Mas que têm uma fé igual em Jesus Cristo. E que estão unidos pelo amor de Deus. Igreja não é uma igreja romana, nem coreana, nem brasileira. Nem tampouco americana. É a igreja verdadeira ao redor do mundo. Se a igreja tiver um dono, que não seja Jesus, é melhor você se afastar. A igreja é exclusivamente de Jesus Cristo. Ela não é de Pedro, não é de Paulo, não é de João. Ela é uma só. Um só corpo, uma só fé, uma só esperança, um só batismo. De uma forma resumida, o que eu quero te explicar é o seguinte. A igreja de Jesus não tem placas. Dentro de todas as igrejas do mundo, existem pessoas que serão salvas e pessoas que não serão salvas. Isso porque a igreja que é salva é aquela igreja que aceita Jesus de todo o coração e que adora a Deus em espírito e em verdade. A igreja verdadeira está ao redor do mundo com pessoas das mais diversas características. Que adoram a Deus de todo o seu coração e que perseveram na sua fé até o fim. Desde as tribos mais distantes até os centros mais populados, Jesus vai reunir sua igreja com ele. Essa é a igreja pura, sem manchas, sem rugas ou qualquer coisa desse tipo. O ensino bíblico sobre a igreja é muito amplo e, ao mesmo tempo, simples e claro de entender. Confira comigo o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre os sinais da igreja verdadeira. Como identificar uma igreja que realmente é aprovada por Jesus. Em primeiro lugar, a igreja verdadeira tem Cristo como o seu fundamento. 1 Coríntios 3,11 diz assim Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além daquele que foi posto, o qual é Jesus Cristo. É importante entender que a igreja foi planejada, ela foi inventada por Deus. E que a pessoa que sustenta a igreja é Jesus. Imaginem uma grande construção. Ela precisa de pilares fortes para se sustentar. Jesus é a estrutura que sustenta a construção, que nós chamamos de igreja. E como ele é a estrutura, a igreja nunca será destruída. A igreja de Jesus Cristo, só ele pode chamar de minha. Jesus mesmo declarou a Simão Pedro Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16,18 Pedro, nesse texto, havia acabado de declarar algo fantástico, que surpreendeu Jesus. Ele disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse essas palavras, Uma outra coisa que é importante perceber em uma igreja, para saber se ela é verdadeira, é que Cristo é o cabeça. Efésios 1,22 Nos ensina o seguinte E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés E, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja Nesse texto você aprende que Deus, Pai, exaltou o Filho, Jesus Colocando-o como cabeça da igreja Isso é, dando-lhe lugar de chefia Escrevendo aos irmãos de Colossenses, Paulo diz o seguinte Que Cristo é o cabeça do corpo, da igreja Você vai ver isso em Colossenses, capítulo 1, versículo 18 A palavra cabeça significa soberano, aquele que governa Se Jesus é o cabeça de uma igreja, é natural que essa igreja se comporte segundo a vontade de Jesus Se uma igreja está descontrolada, se uma igreja não segue aquilo que a palavra de Deus diz É necessário verificar se ela está conectada ao cabeça que é Jesus Em terceiro lugar, uma igreja verdadeira declara que Cristo é o pastor Hebreus, capítulo 13, versículo 20, diz Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas Na primeira epístola de Pedro, nós encontramos o apóstolo pedindo aos presbíteros Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós 1 Pedro 5, 2 Logo adiante, Pedro vai dizer Ora, logo que o supremo pastor se manifestar Em 1 Pedro 5, 4 Então, tanto Pedro como o autor da carta aos hebreus Reconhecem os crentes como sendo ovelhas dirigidas pelo grande pastor Pelo pastor supremo, que é Jesus Cada membro da igreja de Cristo é uma ovelha regenerada Nós somos transformados em novas criaturas 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 O supremo pastor, Jesus, guia e protege as suas ovelhas Nós vemos o conceito bíblico de pastor no Salmo 23 Ele deu a sua vida pelas ovelhas João, capítulo 10, versículo 11 Gostaria também de destacar aqui com você, em segundo lugar As figuras bíblicas da igreja Nós vimos primeiro como identificar uma igreja verdadeira Agora gostaria de destacar as figuras bíblicas da igreja A Bíblia usa diversos exemplos diferentes Na tentativa de deixar mais claro o significado da palavra igreja Veja alguns desses exemplos e tente entender melhor esta ideia Em primeiro lugar, a igreja é o corpo de Cristo Nós lemos o seguinte Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo 1 Coríntios 12, 27 Quando nós dizemos que Cristo é a cabeça e nós o corpo Isso significa que existe uma dependência entre os dois Para que a igreja exista Embora Cristo possa existir sem que a igreja exista A igreja não existe sem Cristo Que é a sua cabeça Embora os membros possam seguir suas vidas distantes de Deus A igreja não existe sem as pessoas Que são o corpo de Jesus Jesus escolheu, por vontade própria Depender da igreja para fazer o seu trabalho aqui na terra Por exemplo, quando o Espírito Santo precisou de missionários Ele foi buscá-los na igreja que estava em Antioquia Nós vemos isso em Atos capítulo 13, versículo 2 No corpo, um membro precisa do outro corpo Nós somos interdependentes Mas todos nós dependemos da cabeça que nos comanda Que é Jesus Em uma igreja, uns precisam dos outros Nós não podemos esquecer isso Uma segunda figura usada pela Bíblia Para falar da igreja É a noiva Nós somos a noiva de Cristo Apocalipse 21, 9 Afirma essa verdade Ali diz assim Vem mostrar-te-ei a noiva A esposa do cordeiro Todos nós sabemos Que o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo É Jesus E nós vemos também em João capítulo 1, versículo 9 Essa verdade declarada O cordeiro é Cristo E a esposa é a igreja Quando Paulo ensina sobre o relacionamento de amor Entre marido e mulher Ele exalta o relacionamento perfeito Quando ele diz que é o relacionamento entre Cristo e a sua igreja Se você quiser aprofundar o seu conhecimento Abra em Efésios 5, versículo 25 Em terceiro lugar A Bíblia usa o exemplo, o modelo Do edifício de Deus Para se referir à igreja 1 Coríntios 3, capítulo 9 Diz Porque de Deus somos cooperadores Lavoura de Deus Edifício de Deus sois vós Aqui, a igreja é comparada a um edifício Que está sendo construído por Deus Cujo fundamento é Jesus A pedra angular A pedra de esquina Jesus é a pedra principal Aquela que alinha e sustenta toda a construção Veja isso em Efésios 2, 20 E em 1 Pedro 2, de 6 a 7 O apóstolo Pedro complementa essa ideia Dizendo que cada membro da igreja É uma pedra nesta construção Que bom fazer parte da construção de Deus, não é? Tratando-se de pedras vivas Unidas uma a outra Que constitui todo o edifício bem ajustado Algumas vezes as pessoas olham para a igreja de Cristo E imaginam que porque existe alguma bagunça Alguma desordem O verdadeiro edifício também está fora de prumo Mas essa não é a verdade A verdadeira igreja de Cristo Aquela que ele virá buscar Que é composta de adoradores Que o adoram em espírito e em verdade Está muito bem ajustada Está limpa e purificada Pelo sangue de Jesus Você é uma pedra viva nesse edifício Que ainda está sendo construído Edifício o qual a Bíblia chama de igreja E pela misericórdia do Senhor Dia após dia Outras pessoas vão sendo acrescentadas nesse edifício Faça a sua parte Levando o Evangelho Para aqueles que ainda não conhecem A quarta imagem usada O quarto exemplo usado Pela Bíblia Para representar a igreja É o rebanho de Deus Eu gostaria de ler com você Alguns versículos para reforçar essa ideia O primeiro é O Espírito Santo vos fez pastores Para pastoriardes a igreja de Deus Atos 20, 28 Outro versículo Jesus é o bom pastor João 10, 11 O grande pastor Hebreus 13, 20 O supremo pastor 1 Pedro 5, 2 a 4 É muito bom poder contar com esse pastor Veja como o salmista Entende o cuidado do grande pastor No salmo de número 23 Salmo extremamente conhecido dos cristãos Ele diz assim O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor Nada me faltará Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas de descanso Refrigera-me a alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa na presença dos meus adversários Unges-me a cabeça com óleo E o meu cálice transborda Bondade e misericórdia Certamente me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Para todo o sempre É incrível pensar Que nós temos um pastor Tanto para agora Quanto para sempre Um pastor capaz de Refrigerar a nossa alma Um pastor que cuida de nós Mesmo quando nós estamos passando Pelas situações mais difíceis da nossa vida Que tipo de ovelha você é? Uma ovelha mansa? Uma ovelha dócil? Obediente? Ou será que você é uma ovelha Que dá trabalho para Deus? Responda isso no seu coração Em quinto lugar A Bíblia usa também O exemplo da família de Deus A igreja como família Efésios 2,19 Assegura o seguinte Assim, já não sois estrangeiros E peregrinos Mas cidadão dos santos E sois da família de Deus É muito interessante pensar na igreja Como uma família Família expressa intimidade Através de Jesus Você foi adotado por Deus E você passou a fazer parte Da família de Deus Mas agora Você está na condição de filho Algo lindo na adoção bíblica É que você não tem diferença Entre um filho adotado E um filho não adotado Nós temos direito A herança do nosso Pai Celestial E é por isso Que nós nos chamamos de irmãos Na igreja Irmão É a palavra que expressa Uma atitude de amor e cuidado Interesse um pelo outro E colaboração O amor fraternal Ou seja, o amor entre os irmãos É uma característica especial Da família de Deus Em sexto lugar O exemplo A figura Que a Bíblia usa É o templo A igreja é o templo Do Espírito Santo Quando o apóstolo Paulo Escreve aos irmãos da igreja Em Coríntios Ele diz o seguinte Não sabeis que sois santuários de Deus E que o Espírito de Deus Habita em vós Isso está em 1 Coríntios 3,16 Eu e você Somos templos de Deus Aonde quer que o crente vá Ele é portador do Espírito Santo Que mora dentro dele Por isso nós temos que fazer tudo Lembrando que o Espírito Santo Mora em nós Agora Eu e você Somos templo Do Espírito Santo Veja o versículo de 1 Coríntios 6,20 Agora, pois, glorificai a Deus No vosso corpo Fazendo uma revisão Eu gostaria de perguntar pra você Como você tem vivido? Você é Essas coisas todas Que a Bíblia fala Sobre ser igreja? Você tem conseguido aproveitar Das coisas Que você ganhou Através de Jesus? Algumas vezes Nós somos filhos Mas vivemos como escravos Algumas vezes Nós somos herdeiros Mas vivemos como mendigos Algumas vezes Nós somos templo do Espírito Santo Mas vivemos Como verdadeiros locais De prática de pecado Que a nossa vida Possa condizer Com aquilo pelo qual Nós fomos salvos E resgatados por Jesus Eu gostaria que você se lembrasse De duas coisas A respeito dessa lição A igreja de Jesus É chamada na Bíblia De corpo de Cristo Noiva Edifício de Deus Rebanho do Pai Família de Deus Templo do Espírito Santo A Bíblia é um corpo A igreja tem um cabeça E esse cabeça É Jesus Em segundo lugar Eu gostaria que você lembrasse Que você é a noiva de Jesus É membro do corpo de Cristo É um tijolo nesse edifício É um membro dessa família É a habitação do Espírito Santo Querido Você percebe como é grandioso Ser igreja Eu desejo que o Senhor Te abençoe E te guarde Que o Senhor Levante o seu rosto Sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor Levante sobre ti O seu rosto E te dê a paz Porque você É a igreja de Cristo Tenha uma ótima semana Que Deus te abençoe E ricamente Tchau, tchau